Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana, que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, começamos o Notícias Pastorais de hoje falando de Sírio 2017. Já está em Belém um dos principais símbolos do Sírio. A corda usada na trasladação e na procissão de domingo. Foram cinco dias na estrada até a chegada em Belém. A corda usada em duas processões do Sírio já está na capital paraense. Chegou na manhã do dia 6 de setembro. São 800 metros de corda distribuída entre as duas grandes processões, traladação e sírio. E para a gente é a emoção, é como o sírio chegou mesmo, está presente e agora é mesmo só dar andamento a todos os procedimentos, fazer a inspeção da corda, ver se está toda perfeita e preparar para o grande momento. Por a pressão dessa corda ser muito grande, a gente faz todo um procedimento em fábricas qualificadas. Essa corda, por exemplo, é feita em Santa Catarina, vem de lá pronta, ela tem toda a especificação própria, ela tem 50 milímetros de diâmetro, então ela é muito forte para aguentar toda aquela carga, que hoje o Dias diz que é cerca de 8 mil pessoas que chegam a puxar essa corda. A corda foi recebida com as bênçãos do reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e presidente da festa, Padre Luiz Carlos. Pai, Filha e Espírito Santo. Amém. Começamos este momento tão importante em preparação ao sírio. E a corda nós sabemos que é um ícone do sírio e que é aguardado com muita expectativa este momento da chegada da corda. Então a gente está feliz por receber já a corda e daqui em diante é só aguardar este momento. A corda apareceu pela primeira vez no sírio em 1885 por uma necessidade de desatolar a berlinda. Hoje ela dá ritmo a duas grandes processões, a transladação e ao sírio, e é um importante ícone de fé. A corda é um ícone tradicional do sírio, que a gente tem muito cuidado na confecção. Infelizmente não existe uma indústria hoje aqui no Pará que faça essa corda, então ela tem que vir do sul do país. E desde o início do ano é uma preocupação muito grande na preparação e no transporte, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E como tradição, continua a campanha de não corte da corda. Preocupação sempre de que o Romeiro deixe fluir a procissão até aqui próximo ao Colégio de Santa Catarina. A corda precisa chegar aqui até a Basílica inteira. Então mais uma vez a gente proclama que o Romeiro tenha um pouco de paciência. Eu sei que já no final da procissão está todo mundo cansado, mas que ela possa sim chegar inteira e ser abençoada pelos bispos, pelos diáconos, que em frente ao Santa Catarina irão abençoar mais uma vez o Romeiro e a corda. Os 800 metros de corda são doados por uma rede de supermercados e transportados pela empresa de seu Carlos, pelo terceiro ano consecutivo. Um trabalho que para ele não é doação. Eu vejo que qualquer homenagem que nós podemos fazer para Nossa Senhora de Nazaré não é uma doação, é uma gratificação para nós que podemos prestar esse serviço por doação, sem cobrar nada. Mas eu sinto que nós é que continuamos devendo a ela, sempre. Todos os anos os carros do Sírio passam por reparos para garantir segurança e beleza durante a procissão. Os trabalhos já começaram e ao fim deles os carros ficarão expostos na calçada da Basílica Santuário, oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a história do Sírio. Em 2015 os carros do Sírio passaram por uma restauração completa e nos anos seguintes vêm recebendo pequenos reparos. Todos os anos a gente faz essa revisão na parte mecânica, estrutural, dá uma pintura em alguns pontos que ficaram deteriorados durante as procissões, as próprias imagens, se tiver algum dano a gente repara e para que eles estejam prontos e muito bonitos para a grande procissão. Eles são conduzidos por diversas escolas durante a procissão do Sírio no segundo domingo de outubro. São escolas públicas e privadas que se oferecem para vir fazer esse trabalho. E esses alunos a gente faz o sorteio, eles que levam os carros durante a procissão. Apenas os carros dos anjos, que são quatro, que são conduzidos pela pastoral da catequese, onde a gente recebe também as crianças vestidas de anjos que vão cumprir na sua promessa durante a procissão. Uma das tradições mais antigas da festa nazarena, os carros do Sírio, 13 no total, que carregam em si mais que os objetos de promessa. Contam histórias de como nasceu essa devoção. O carro de Plácido, por exemplo, retrata o momento do achado da imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelo caboclo. Já o carro de Dom Fuas aponta como teria sido o primeiro milagre da Virgem de Nazaré. Enquanto o cavalo corria sem controle em direção a um precipício, ele rogou a Nossa Senhora e instantaneamente o cavalo parou diante da morte certa. Os carros dos milagres, os carros dos sírios, eles abrem a nossa procissão e contam um pouco da história. Tem carro que fala do achado da imagem, do primeiro milagre, as embarcações. Então ele conta a história e abrem o sírio, embelezam no início, né? E recebem também os votos dos promesseiros, como peças de cera, que se eles colocam uma graça alcançada, é recebido pelos alunos e colocado nos carros durante a procissão. Os carros abrem a procissão do sírio, ficam cerca de 700 metros distantes da Berlinda. Levam promessas, pedidos, devoção. E diante de uma procissão tão grandiosa, muitas vezes passam despercebidos. Por isso, ganharam um destaque especial. É isso, foi uma ideia dois anos atrás, com o calçadão que foi construído em frente à Basílica, nos deu essa possibilidade de fazer a exposição desse carro. Então, na quarta-feira, que é até sete sírios, a partir de sete horas, a gente coloca esses carros. Eles ficam expostos às três, oito e meia, quando a gente leva para a CDP. E foi uma grande surpresa, porque as pessoas vêm, olham, tem gente que participa do sírio há 20 anos, nunca tinha conhecido esses carros. E hoje a gente já considera a nossa décima terceira posição nessa condução até a CDP, que muita gente vem nos ajudar junto com a Guarda de Nazaré. A Basílica Santuário lançou a água oficial do sírio, que traz o exclusivo formato da imagem da padroeira dos paraenses. As unidades são encontradas na Basílica e lá mesmo podem ser abençoadas pelos sacerdotes. Elas têm dois formatos da imagem de Nossa Senhora de Nazaré e dois tamanhos, de 500 ml e de um litro. São as garrafas de água oficiais do sírio, a maior festa religiosa do estado do Pará. As garrafas de água mineral no formato da imagem de Nossa Senhora de Nazaré são uma iniciativa da Basílica para ajudar no trabalho de evangelização. O dinheiro das vendas vai servir para a construção de um novo auditório no Centro Social de Nazaré. O objetivo é dotar o Centro Social de Nazaré de mais um espaço para os trabalhos de evangelização da Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, bem como também ter um espaço que ficará disponível para toda a Arquidiocese de Belém e a Igreja do Brasil, o auditório do Alberto Ramos, que se Deus quiser, quando ficar pronto, estará com a capacidade para 400 pessoas, se não me falha a memória. Então vai ser mais um espaço para evangelizar e para promover o evangelho. Nossa missão principal aqui é promover o evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, levar Jesus como Maria levou. A ideia é que a construção do novo auditório auxilie nos muitos trabalhos pastorais da Basílica Santuário. A Paróquia de Nazaré tem essa singularidade, ela é basílica, santuário, a basílica é a matriz da paróquia, uma paróquia que tem seis capelas, sendo que duas, todas têm muito trabalho, graças a Deus. Nós temos só no centro social, o centro social de Nazaré, nós atendemos, são 58 movimentos, associações, confrarias, irmandades, fora a catequese, onde nós atendemos por ano uma faixa de mais ou menos 500 crianças, jovens e adultos. Também o centro social de Nazaré está localizado, a casa de plástico para a acolhida dos romeiros, especialmente durante o sírio de Nazaré. Quer dizer, é um local, é um verdadeiro centro pastoral e social, como ele se propõe a ser. As garrafas têm um formato exclusivo de imagem da Nossa Senhora de Nazaré e podem ser encontradas na própria basílica. Está à disposição aqui, na basílica. Você pode vir aqui e adquirir a sua garrafa personalizada. Está no formato da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Depois que você adquirir, é só procurar um dos padres para que nós possamos abençoar. Ada comprou oito garrafas. Algumas são presentes e todas foram abençoadas aqui mesmo, na Basílica Santuário. Eu comprei para uso e duas eu vou mandar para a Fortaleza para minha filha que trabalha lá. A senhora acha que é uma boa lembrança? E como? Quando eu a vi, já achei linda. Entre os dias 13 e 15 de setembro, a Basílica Santuário de Nazaré vai promover um seminário para o turismo religioso. A Janis Machado veio aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse evento. Janis, a Pastoral do Turismo já existe há três anos na Basílica e um dos grandes momentos de vocês é esse seminário? Isso. A Pastoral do Turismo iniciou a primeira edição em 2014 e esse ano é a quarta edição do Seminário de Turismo Religioso. Qual a ideia desse seminário? Qual o objetivo? A primeira proposta foi para que nós tivéssemos conhecimento, porque quando nós iniciamos a Pastoral do Turismo, nós não sabíamos onde buscar informações para trabalhar nesse segmento. E o turismo religioso, ele é o que mais cresce aqui na região de Belém e também onde nós atuamos devido ao Sírio de Nazaré. Esse ano vocês têm uma temática específica? Esse ano o seminário vem tratando as questões da preservação ambiental, que foi um tema proposto pela Campanha da Fraternidade. Então, tanto a Pastur Nacional como as regionais estão trabalhando projetos, programas que sejam voltados para a sustentabilidade. Então, esse é o nosso tema desse ano e nós queremos trazer pessoas que estejam interessadas nesse assunto para a gente poder trazer novas propostas de trabalho. E qualquer pessoa pode participar do seminário? Qualquer pessoa pode participar. Pode ser acadêmico de turismo, pode ser pessoas que já são formadas, agentes de viagem, guias de turismo, como pessoas desse segmento e também de outros, como história, geografia, também é importante. E como é que vai acontecer a programação mesmo? A programação, ela inicia dia 13 de setembro, quarta-feira, com uma missa de abertura com Dom Irineu Romã, que será na Capela Bom Pastor, às nove e meia da manhã. E logo depois? Posterior, nós vamos ter várias palestras. Nesse primeiro dia, vamos ter na parte da tarde também palestras falando sobre o que é a Pastoral do Turismo, quais são os nossos campos de atuação. E no segundo e no terceiro dia, vamos ter várias outras palestras e oficinas voltadas assim para a preservação e também a confecção de materiais, o uso de materiais descartáveis na reutilização. Agora é importante a gente destacar que estamos nas vésperas do nosso grande Sírio de Nazaré e aí então que intensifica o trabalho da Pastoral do Turismo, né? Isso, com certeza. O seminário, ele também é esse pontapé inicial para os preparativos do Sírio, porque nós temos assim um grupo de voluntários que atuam na Basílica, na acolhida, na monitoria, nos espaços de visitação. Então, o seminário, ele vem chamar essas pessoas para se preparar para esse grande momento. Tá certo. Quem quiser mais detalhes sobre o seminário, a gente tem o contato aí na tela, pode entrar direto pedindo informações para vocês também, direto na Basílica Santuário. Isso, as inscrições estão sendo feitas na Secretaria da Basílica e também pelo nosso telefone. Posso falar o número? Pode, está na tela. 4009-8448 e tem o celular 98043-2692. Tá certo, Joanes. Obrigada pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. Começa então, a partir deste dia 13, o Seminário de Turismo Religioso, aqui na Basílica Santuário de Nazaré. O Notícias Pastorais vai agora para um breve apoio cultural e a gente volta já. A devoção por Nossa Senhora de Nazaré inspira a criatividade de artesãos que buscam inovar com delicadeza produtos com a imagem da Virgem de Nazaré. Além de decorar, os produtos propagam a fé e fazem despertar nos clientes o clima do sírio. Clarice cresce em um ambiente que muito lhe agrada. Nas prateleiras, a beleza que enche os olhos da criança. Tudo feito pela Teté. Clarice, o que a Teté faz? Artesanato. Você acha bonito o artesanato? Sim. Teté é o apelido carinhoso de Telma, tia avó de Clarice. Telma foi professora de História por 21 anos. Claro que não nasceu artesã, mas começou por uma questão de saúde e permaneceu pelo amor e principalmente pela fé. Eu comecei fazendo esse trabalho como uma indicação de uma terapia, porque eu vinha de um trabalho exaustivo, né? Eu tive uma estafa, depois uma depressão e foi uma indicação mesmo. Fazer algo que me desse assim prazer, alegria e que me distraísse bastante. Então eu iniciei fazendo aula de scrapbook, arte no papel. Depois eu fui pra pintura em caixas. Então eu fui fazendo assim uma infinidade de coisas nesse segmento do artesanato. Então assim, hoje tudo que eu faço é um pouco de tudo isso. E o resultado é uma alegria muito grande. É um encontro comigo mesma, depois de uma longa caminhada assim, em busca de um sentido na vida, né? A religião sempre fez parte da família e foi nela que o artesanato ganhou mais força. Há uma devoção mariana, né? No meio de tudo, no meio de todo esse problema, no meio de toda essa depressão, A gente acaba recorrendo aos médicos, aos medicamentos, às terapias. Mas o homem, de um modo geral, ele é um ser religioso, ele é um ser espiritual. E por ser uma mulher espiritual, eu recorri à mãe de Deus, à Maria, né? Que intervém por nós. Não desviando que Deus é o centro da história, mas ela intervém de uma forma fantástica. Aqui, ela produz um pouco de tudo. As imagens são compradas de um gesseiro e chegam assim. Ganham cor, enfeites, brilhos, a partir da criatividade de Thelma. E ela produz um pouco de tudo. Aqui a gente produz o artesanato, os escapulários, que são hoje, eu diria pra você que é o carro-chefe, aqui é o escapulário, e também as imagens. As imagens de Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, os quadros do Divino Espírito Santo, Sagrada Família. Então, assim, os pedidos são os mais variados. Aí eu vou atrás e consigo fazer alguma coisa. Uma história de superação, de viver na alegria que só Deus proporciona, independente do cansaço. Uma alegria que transborda, mareja os olhos e faz tudo ser possível. Eu sou muito feliz por fazer isso, muito feliz mesmo. Às vezes eu preciso até cuidar pra eu não passar o dia inteiro sentada. Ao final do dia são dores na coluna. O dia fica assim, eu fico fisicamente cansada. Eu diria que eu fico fisicamente exaustivamente cansada, mas a alma tá feliz. E isso é muito bom, não é? É muito bom mesmo. Eu falo com alegria, alegria no coração. Seguem abertas as inscrições para as crianças que desejam ir no Carro dos Anjos durante o Círio 2017. Para participar, os pais ou responsáveis devem comparecer em um balcão posicionado no corredor lateral da Basílica Santuário, de segunda a sexta-feira, no horário de 9 da manhã às 13 horas. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro. Um total de 13 carros fazem parte do cortejo, no qual quatro são destinados às crianças vestidas de anjo. E ainda como parte das programações que antecedem o sírio, os bispos de Belém se revezam em levar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas visitas às casas penais. D. Alberto Taveira conduziu a imagem pelas dependências da seccional da Cidade Nova. Vamos ver. Até a véspera do sírio, que este ano será no dia 8 de outubro, 18 centros de recuperação da região metropolitana de Belém receberão a visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Na última semana, D. Alberto Taveira, a ser bispo de Belém, acompanhado do coordenador da pastoral carcerária, conduziram a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na seccional da Cidade Nova, em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A imagem foi conduzida por todo o prédio da seccional, abençoando os encarcerados, que louvavam e faziam pedidos. Durante a visita, no lugar onde crimes e sentenças são os mais variados, prevaleceu o sentimento de gratidão e amor à Virgem de Nazaré. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Altamira, no sudoeste do Pará, também vive o clima das homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. O cartaz da festividade da Padroeira dos Paraenses foi apresentado em uma missa solene no Santuário de Nazaré. O lançamento do cartaz é a primeira parte das programações em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e também da prelazida do Xingu, que trouxe como tema para este ano, Maria, estrela da evangelização. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva Nossa Senhora de Nazaré! A missa marcou o início da festividade 2017 da Padroeira dos Paraenses aqui em Altamira. As luzes se apagaram para a apresentação do cartaz de festividade à Nossa Senhora de Nazaré, que recebeu muitos aplausos da comunidade. O momento emocionou fiéis. A missa marcou o início da cidade em Altamira dos Paraenses aqui em Altamira dos Paraenses aqui em Altamira dos Paraenses aqui em Altamira dos Paraenses. Padre Vandeir presidiu a missa e falou da importância de se confiar à família nas mãos de Deus para que ela se mantenha unida na fé cristã e pediu também o auxílio da Virgem de Nazaré no fortalecimento dessas famílias durante as celebrações. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ela se tornou-se muito querida e um símbolo de muita estima para o nosso povo paraense. E essa devoção, a gente tem percebido que ela vem crescendo a cada dia. A devoção à Nossa Senhora de Nazaré, à Mãe de Jesus. E hoje, com a abertura, apresentando o cartaz de Nossa Senhora de Nazaré, a gente percebe aí, através do tema Maria como estrela da evangelização, esse enfoque na pessoa de Maria como aquela que é exemplo e modelo de evangelização. E a partir de agora, a cada sábado, daremos um enfoque a um aspecto de Maria, também com alguns símbolos diferentes na celebração. Dona Antônia, devota de Nossa Senhora de Nazaré, estava emocionada e aprovou o novo cartaz deste ano para a maior festa católica do país, o Sírio de Nazaré. Marca na minha vida, marca muito o amor, muita devoção com Deus, né? Mostra que ela é a mãe do nosso salvador, né? Então, se a gente pega as coisas para o nosso salvador, a intenção é a da mãe dele, né? É a Maria Santíssima, né? Gostou do cartaz? Gostei do cartaz. Está aprovado? Está aprovado. Ainda sobre a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, a paróquia de São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã, em Belém, vai realizar a caminhada ao encontro da mãe, no dia 5 de outubro. A saída será a partir das 10h30 da noite, da frente da igreja. O destino será a Basílica Santuário de Nazaré. E vamos agora falar das atividades do Papa Francisco. O Santo Padre recebeu em audiência privada os membros do Conselho dos Líderes Religiosos da Coreia. Eles estiveram na Colômbia em peregrinação interreligiosa. Francisco recordou sua viagem a Seul em 2014 e relembrou que a vida é um caminho longo, mas que não se pode percorrer sozinho. É preciso fazê-lo com os irmãos na presença de Deus. Francisco disse que o diálogo interreligioso é feito de encontros, contatos e colaborações. É uma tarefa preciosa e agradável a Deus, um desafio orientado para o bem comum e a paz. Para que o diálogo seja frutuoso, destacou o Papa, ele deve ser aberto e respeitoso ao mesmo tempo. O mundo pede que colaboremos entre nós e com todos e nos pede respostas e empenhos partilhados na defesa da vida, no combate à fome e à pobreza, na recusa da violência, corrupção, injustiça e assim por diante. Por isso, temos um caminho muito longo a percorrer com humildade e constância para semear esperança e ajudar o homem a ser mais humano, concluiu Francisco. Madre Teresa de Calcutá, que morreu há 87 anos, há exatamente duas décadas, tem se tornado uma das santas mais queridas do mundo. Os frutos dessa devoção já são sentidos em milhares de cristãos. Há um ano, o mundo testemunhou um acontecimento muito especial. Madre Teresa, a freira caridosa de Calcutá, alcançava a honra dos altares. Mas quem conheceu sua missão sabe. A santidade dela era vista em vida. Desde muito nova, já tinha o desejo de fazer de sua história um testemunho de amor. A fundação da Congregação Missionárias da Caridade, em 1950, e o Prêmio Nobel da Paz, em 79, são alguns dos frutos dessa dedicação. Ao entrevistarem ela, também diziam isso, né? Ah, eu não faço isso nem por um milhão de dólares. E ela dizia, nem eu, ela não fazia por um milhão de dólares, não fazia por dinheiro, mas fazia porque via o Cristo ali necessitado, com sede, com fome. Túlio conheceu mais sobre a Madre aos 18 anos. Logo se identificou. Madre Teresa não foi para mim aquela santa de tempos antigos, que não se tem muito contato. Eu fui me identificando com uma santidade atual e muito simples. Quando eu vou atrás de Madre Teresa, eu me encontro ainda mais. Antes mesmo da santidade ser reconhecida pelo Vaticano, já pedia sua intercessão em horas de necessidade. Ela dizia que se ela fosse um dia ser santa, ela seria a santa da escuridão, porque ela estaria ausente do céu para trazer luz para aqueles que se encontram nas trevas aqui na Terra. E no ano de 2012, a minha avó materna, ela vivia um tempo de muita enfermidade, de muita escuridão na vida dela. E eu lembro que eu pedi para a Madre Teresa de Calcutá. A minha avó foi, então, começando a abrir essa realidade de uma experiência com a morte, de reconciliar-se com a morte. E eu vi ali muitas vezes o fato de que Madre Teresa estava com ela, estava intercedendo por ela. 20 anos depois de sua morte, a devoção à Santa Teresa de Calcutá é algo que só cresce. Muita gente quer ter em casa um pouco do que ela foi. Por isso, livro, terço, camisetas com suas famosas frases ajudam a lembrar um pouco do que ela foi. Mas sua maior e mais importante memória não está em nenhum objeto, e sim na fé e na caridade que demonstrou a vida inteira. Tanto empenho pela saúde e felicidade do outro, tanta confiança na providência divina diante do trabalho com os pobres não era para qualquer um. O olhar que ela tinha sobre toda a obra que Deus a inspirava era único. Apesar de seu desejo de viver no anonimato, o mundo a conheceu e aprendeu a amá-la. O seu lugar no céu é exemplo de que a santidade é nossa maior recompensa. Olhar para a história dela e verificar se é possível ser santo, é possível ser de Deus. Eu preciso olhar para mim mesmo, eu preciso olhar para o próximo, e lembrar da história de Madre Teresa, que a caridade possa ser ressuscitada no coração de muita gente. No próximo domingo, dia 17 de setembro, a Comunidade Católica Casa da Juventude aqui de Belém vai realizar um evento bem especial. O Sávio Pai vai vir aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse evento. Sávio, agora vocês também estão cativando a juventude através do esporte? Exatamente, a gente sabe da importância do esporte para a vida de todos, principalmente do jovem, e por isso a gente vai fazer a primeira corrida e caminhada São João Paulo II no próximo domingo, dia 17. Agora, essa caminhada tem um objetivo específico? Sim, toda renda arrecadada vai ser revestida para a construção da igreja São João Paulo II. Quer dizer, quem se inscrever vai justamente poder contribuir. Como é que está a construção da igreja? Nós já construímos o Salão Celebrativo, e agora nós precisamos terminar o resto das obras que ainda faltam. A gente considera que está na finalização da nossa obra. Agora, tanto quem quiser se inscrever na caminhada, quem quiser doar também para essa construção, faz como? É só acessar o nosso site, que vai aparecer bem aqui embaixo. Agora, existe uma regra para participar dessa competição? Existem categorias específicas? Não, ela é aberta para o público em geral a partir dos 16 anos. Tá, e como é que vai ser no próximo domingo essa caminhada? Fala pra gente. Ela vai ocorrer no Parque do Tinga, e a largada vai ser às 6h15 da manhã. Certo, na chegada vão ter premiações entre os primeiros lugares? Com certeza, os três primeiros lugares, tanto da categoria feminina quanto da masculina, receberão premiações. Tá, Sávio, vou aproveitar a tua presença aqui para que você convide a quem está nos assistindo, quiser ajudar, contribuir à comunidade, não somente participando da competição, mas também entrando no site para ter todos os detalhes. É isso, galera. Venham participar conosco da primeira corrida e caminhada São João Paulo II. É só acessar o nosso site e lá você conseguirá todas as informações necessárias. Tá certo. Obrigada, Sávio, pela tua presença aqui. Um ótimo evento para vocês e que todos possam ajudar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Vamos acompanhar agora a agenda dos bispos da nossa Arquidiocese de Belém para esta semana. Neste domingo, às 11 da manhã, Dom Alberto Taveira preside a Missa do Crisma na Fazenda da Esperança, em Mosqueiro. Na quarta-feira, dia 13, o Asserviço Metropolitano de Belém presidirá a Missa, às 5 da tarde, na Comunidade Ágape da Cruz. Na quinta-feira, às 19h, celebra a Missa na Paróquia de Santa Cruz, no bairro do Marco. Neste domingo, às 9h da manhã, Dom Irineu participa do Encontrão na ilha de Cotijuba. Às 19h, celebra a Missa de Encerramento da Festividade da Paróquia do Bom Remédio. Na segunda, dia 11, participa de visitas às Casas Penais, a partir das 3h30 da tarde. No dia 12, às 11h da manhã, participa da visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré na Advocacia Geral da União. Às 7h da noite, celebra a Missa na Comunidade de Nossa Senhora da Libertação, pertencente à Paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Na quarta-feira, dia 13, às 9h da manhã, participa da abertura do Seminário da Pastoral do Turismo, na Casa de Plácido. E na quinta-feira, preside missa na Comunidade de Nossa Senhora dos Mártires, da Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora. E agora é hora da gente acompanhar os cartazes de notícias e eventos que vocês enviaram para a gente ao longo dessa semana. Dia 15, acontece a Grande Vigília Eucarística da Igreja de Nossa Senhora das Mercês, em Belém. A vigília acontece sempre na terceira sexta-feira do mês, a partir das 20h. Do dia 19 ao dia 21, acontece o Simpósio Internacional de Mariologia, na Faculdade Católica de Belém. Inscrições podem ser realizadas pelo telefone 3255-2324. De 22 a 24 de setembro, acontece o sexto acampamento de Volta a Primeiro Amor, aqui em Belém, promovido pelo Grupo de Oração Canção Nova. Já no dia 24, acontece o segundo Seminário de Cura Interior para Mulheres, com a presença da missionária e jornalista Paula Guimarães. No dia 15 de setembro, será realizada mais uma edição da Grande Vigília das Mercês. Com o tema A Palavra, a reflexão baseia-se no poder e nos frutos do Evangelho como alimento fundamental para a vida humana. A vigília inicia às oito da noite e segue até às seis da manhã, com louvor, adoração, testemunhos e pregações. A vigília é aberta ao público. A Igreja das Mercês fica localizada na Rua Gaspar Viana, no Comércio de Belém. E agora vamos acompanhar como foi a ordenação episcopal de Dom Antônio de Assis Ribeiro, o novo bispo auxiliar de Belém. Milhares de pessoas de Belém e de dioceses paraenses prestigiaram a celebração que ocorreu em Orem, no nordeste do estado. Bastava chegar na cidade que todos já viviam um clima diferente. Oremenses apostos em todos os lugares para recepcionar e cuidar dos visitantes. Aqui neste salão, o café da manhã e o almoço estavam disponíveis para quem quisesse. Ao todo, mais de duas mil refeições foram preparadas. Um trabalho feito com muito amor. A gente está muito feliz. É um momento para a gente de muita felicidade, um momento único da história da nossa cidade. Estamos felizes por esse momento na nossa cidade. Os homens cuidaram da água. Mais de 28 mil copos para refrescar no calorzinho de Orem. Menos responsabilidade do sol e mais das pessoas. Esse calorzinho humano típico da pequena cidade. Nós, filho Oremense, somos agraciados por esse dom que ele tem e por esse momento que nós estamos tendo hoje, de recepcionar vocês que vêm lá de fora. A alegria que contagiava a todos era a responsabilidade desta mulher, dona Domingas, mãe de Dom Antônio, incentivadora de sua vocação, mulher que Deus escolheu para guiar esse pastor. No rosto, a alegria estampada que nem precisava de palavras. Mesmo assim, ela falou. Que Deus tome de conta do meu filho. Que faça o que ele puder, né? Que é isso que a gente pede, né? Porque Deus escolheu ele e o Papa. Primeiro lugar foi Deus, segundo o Papa, não foi? Seu João veio de Manaus prestigiar o momento. Mesmo não sendo católico, ele tem um grande carinho pelo novo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Manaus, numa situação não muito agradável. Porque a minha sogra estava muito doente e ela pediu que a gente chamasse um padre salesiano. E eu liguei ao meu irmão em Belém, que deu o telefone dele de Manaus. Pois ele imediatamente se prontificou, foi lá. Minha sogra teve um problema de saúde muito grave. Depois de uma pequena liturgia, de uma palavra de Deus, ela ficou muito bem. Ela hoje está muito bem. Eu vim de Manaus para interceder e pedir a Deus que abençoe a vida dele, a nova jornada dele. Cerca de 15 bispos vieram prestigiar o momento. Dom Theodoro estava entre eles. A demais que eu dou os parabéns a ele, né? A agradecer também a Deus pelo dom da vocação do Dom Antônio. E pelo sim que ele deu ao chamado do Santo Padre, a Igreja de Belém. Eu acho que a Arquidocésia de Belém está de parabéns. Queria aproveitar para também manifestar a minha alegria. E juntamente com o Dom Alberto, com o Dom Irineu, com todo o povo de Deus Arquidocésia de Belém. E a ele, que seja muito bem-vindo, a ele, quer dizer, ao Dom Antônio, que seja muito bem-vindo ao nosso Regional Norte 2. Nós nos alegramos todos os bispos do nosso Regional. Dom Antônio vai auxiliar nos trabalhos da Arquidocésia de Belém junto com o Dom Irineu Romão. É uma alegria imensa agora receber um novo colega auxiliar para atuar na Arquidocésia de Belém junto conosco. Junto com o arcebispo Dom Alberto, junto comigo. Então a expectativa é das melhores. Porque o coração da gente está cheio de emoção. Principalmente nesses momentos em que nos preparamos para o grande momento da ordenação aqui em Orém. Ao redor da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição foi montada uma estrutura para 10 mil pessoas. Número confirmado pela Prefeitura de Orém. Gente de todos os lugares por onde Dom Antônio passou. Salesianos, ouremenses, todos partilhando a mesma alegria. Foi nesse clima de amor que Dom Antônio de Assis Ribeiro foi ordenado o bispo. Deus que te fez participar da plenitude do sacerdócio de Cristo. Derrame sobre ti o bálsamo da unção, enriquecendo-te com a bênção da fecundidade espiritual. Recebe o Evangelho e anuncia a Palavra de Deus com toda a constância e o desejo de ensinar. Amém. Recebe este anel, símbolo de fidelidade e com fidelidade invencível. Guarda sem mancha a Igreja Esposa de Deus. Recebe a mitra e brilhe em ti o esplendor da santidade, para que quando vier o príncipe dos pastores, mereças receber a imacessível coroa da glória. Recebe o bálsamo, símbolo do serviço pastoral e cuida de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo te constitui o bispo, a fim de aparcentares à Igreja de Deus. A terra de Padre Bira, como enfatizou o arcebispo de Belém em sua homilia, disse sim, mais uma vez, a sua vocação. Aqui, ele se ordenou padre há 22 anos e hoje bispo. Sou consciente das minhas fragilidades, da minha pequenez, diante de tão sublime missão a mim confiada. O lema que escolhi, por eles me consagro, nos fala do propósito de entrega, de dedicação, de generosidade, de santidade. Esse deve ser o dinamismo da vida pastoral do bispo, ao qual estou abraçando. Por isso, me confio a divina providência e as orações de vocês. Quero servir o povo de Deus com um coração simples, com alegria, com otimismo, com simpatia, com generosidade. Como diz o Papa Francisco, quero ter o cheiro das ovelhas. O bom pastor tem que ter cheiro de ovelhas e é isso que eu quero ter. Padre Bira agora é Dom Antônio de Assis Ribeiro. Após 22 anos de sacerdócio, ele abre espaço para um novo caminho. Como bispo, recebe todas as felicitações. Que receba também as orações necessárias para a sua nova missão. É o mesmo sacerdócio que se amplia com novas responsabilidades, com novas exigências. Tenho consciência disso. Esse evento pomposo, maravilhoso, passa. Fica depois do cotidiano de serviço. E estou disposto a isso. Tenho consciência disso. Eis-me aqui para servir. Todos que participaram dessa celebração Viram a intensidade de oração, de participação, de alegria De todo o povo que aqui se encontra Foi uma oportunidade privilegiada da graça de Deus acontecendo E da resposta do povo de Deus O bispo é um sucessor dos apóstolos Ele continua o trabalho dos apóstolos Dom Antônio é muito bem-vindo entre nós Deus sabe quem Ele escolhe E Ele já tem se revelado para nós Como pessoa cheia de dons Para colocar a serviço do povo de Deus Portanto, é hora de agradecer Rezar por Ele E empreender juntos a batalha agora Para continuar anunciando os valores do Reino de Deus A nós descer divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O Notícias Pastorais Ficando por aqui E lembro que vocês podem ajudar a produzir o nosso programa Enviando sugestões de reportagens Divulgando os eventos de sua comunidade pastoral ou paróquia Através do nosso WhatsApp O número é 9802-3444 A todos obrigada pela companhia E um ótimo final de semana A gente se encontra no próximo programa Até lá Tchau Tchau